O Instituto Milênio está promovendo uma reunião sobre sustentabilidade e a câmara de sustentabilidade da Federação do Comércio se associou ao Instituto Milênio para discutir essas questões aqui. E o que está efetivamente em discussão é quem é que vai tomar providências para nós construímos um desenvolvimento sustentável. A importância deste evento radica no fato que ele está trazendo para mostrar experiências de uma série de grandes empresas brasileiras que em graus diferentes e com graus diferentes de consistência têm avançado na direção da sustentabilidade, que é um caminho decisivo para o mundo e, portanto, para as empresas. O mundo atual vê uma situação na qual, embora os governos estem muito mais avançando no nível de discurso que no nível da implementação de políticas públicas efetivas, e isso se coloca ainda mais forte no plano internacional, porque os acordos internacionais estão bloqueados. A nível de empresas, grandes empresas, existe um setor cada vez mais vasto de grandes empresas multinacionais e nacionais no mundo todo, que estabelecem critérios crescentes de sustentabilidade nos seus processos produtivos, tanto do ponto de vista de utilização mais racional dos materiais, máximo de eficiência energética, diminuição, decarbonização dos processos produtivos, reciclagem eficiente de materiais, cadeias de fornecedores com esses mesmos critérios e demais. Havia, digamos, grandes expectativas de que a Organização das Nações Unidas assumisse a liderança desse processo, mas parte dessas esperanças se perderam e agora o que nós estamos vendo é que a implantação da sustentabilidade está sendo feita de baixo para cima. São grandes empresas, organizações sociais que estão fazendo isso de uma maneira descentralizada. E o Instituto Milênio é um dos participantes desse esforço. Eu acredito que este é o caminho a seguir. Achei o evento muito interessante. Colocou em pauta casos, casos de empresas, casos de empresas grandes que já estão aplicando e trabalhando de uma forma sustentável, casos de empresas que estão surgindo de uma maneira sustentável. Essa discussão sobre sustentabilidade e desenvolvimento, acho que cumpriu o objetivo do evento. Acho que o debate foi bastante interessante, bastante mobilizado por vários integrantes do público. Enfim, acho que foi muito bom. Acho que tem que ter um segundo desse. Acho que foi muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.